Olá, eu sou o Luís Filipe e vou aqui a vos apresentar hoje o que é que é uma corrida aqui no Pampialde, uma metrizada toda velha como é o cara a vocês. Aí vai pessoal, antes disso, meter proteção, acima de tudo proteção. Se inscreva no canal. E aí